Criminoso, vai do que? Ai não, é a... a Rafaela? É, a Rafaela, mano. Já disseram que você parece com o Bolsonaro? G? Não, não, que o Joy não é melhor. É, já escolhi. Eu vou de Aster também, joguei duas vezes na vida. É a primeira vez que eu jogo a Cypher Game. Já disseram que você parece com o Bolsonaro? Não, nunca me ofenderam desse jeito. Você foi o primeiro. Digno de banho, eu diria, né? Salve, Mano. Consegue mandar um vamos pra mim? Vamos!